Muito bem, aqui para o intervalo da Notícias, eu também estou aqui ao lado da vereadora de Curitiba, Josete, que veio também nesta jantar de formação e também podemos dizer de aniversário do PT, que foi realmente essa bela e grande confraternização para o Dantópolis. Eu acho que é muito importante esse momento, tanto de comemoração do nosso partido, mas principalmente por conta da formação para os novos filiados do partido. Essa é uma prioridade agora, a partir do nosso quarto congresso. É importante que as pessoas que chegam ao partido, de fato, conheçam a história do partido, conheçam os princípios do seu programa. Isso dá uma qualidade para a participação e para a construção de novos quadros também de militantes para o Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar, são 33 anos do PT e também 10 anos à frente, comandando o Brasil. Exatamente, eu acho que é um momento que o PT está vivendo, óbvio, com os limites, com as dificuldades de qualquer governo, mas eu acho que temos sido felizes em várias políticas que têm sido implementadas, principalmente na área social, diz respeito à agricultura familiar, área de educação, área de assistência, implantação da política dos SUAS. Então, é um momento importante onde várias questões que nós, durante anos, debatemos, hoje podemos estar colocando em prática. Para o intervalo da notícias, reporte Hélio Corrute.